Não é bom não! Como é que é? Não é bom não! Para de não! Não é bom não! Nossa senhora! Oh! Oh! Isso aqui agora é o... Isso aqui é o calmado do Flávio! Esse é o segundo! O primeiro ele detonou, ele não pavora não! Vai lá, nego! É aqui, oh! Pavor é não! Pavor é não! Pavor é não! A plateia assistindo lá, oh! Olha, rapaz! Cadê o Dioguinho? É o mais velho de casa aqui, mas só fica aqui agora olhando aqui, oh! Tem 300 avião e não voa! Doi, rapaz! Flávio, o que é a sensação do aeromodelo? Fala para nós aqui, para a câmera! Rapaz, é uma tremura danada! Fala mais! É uma tremura que eu vou te falar! É uma diarreia, é uma dor de barriga! Não sei o que acontece, rapaz! Eu não era assim! Eu acho que eu estou ficando velho! E então eu vou te mostrar! É uma tremura! E aí eu vou te mostrar! Ahn, eu não ia aparecer! É isso ai, chega a boiaca! Ahhhh! Nego! Tô bom ainda, rapaz! Tô bom! Vai lá pro meio do mato, hein! Vai lá pro meio do mato, hein! Você carregou essas baterias? Agora que você pegou? Ahhhh! Oh, agora... Agora eu pus fé na ocemeca! Você não quer nem saber de vento, de chuva! Parrola é não, hein! E tá ventando, hein, primo! Não, velho! Não, esse vento aí, gente, não torna pra voar, não! Olha o doido dele! Você não parrola não, moço! Comentário aí, declarado do nosso amigo Flavinho! Tem um caboclo velho aqui, que quando dá um vento desse aqui, não vou! Ele tá ventando mesmo! Vai lá, birutinho, como é que tá, ó! Biruta da Tiogo, mal! Rapaz, tá ventando mesmo, primo! Vai lá! Não, mas que a vento não trabalha muito! Ó! A bateria dela tá acabando! É isso ai! Olha o pavora não, hein! É isso ai! Você ia ficar muito filmado se não tivesse a... Tropezão! Tropezão! Mas você vai só segurando! Ai, assim! É isso que eu comprei, Dino! Ela tem um negócio, uma função lá! Ela tira, ela... Diminui a tremura da mão! É! É! É, um trem próprio dela, ó! Antes de vibração, não sei o que lá! Quando você estiver filmando esses tremores, ela vai... Ela compensa!